Salve, salve galera! Beleza? Kazuki falando. Hoje é dia de testar jogo novo aqui no canal e o jogo que a gente vai testar tá em open beta, acabou de sair, é o Guardians of Clodja. Esse jogo é da Neocraft, a mesma empresa que fez o Tales of Wind, então se você gostou do Tales of Wind que eu já trouxe aqui no canal, provavelmente você vai curtir esse jogo também. E um recado, gente, esse vídeo ele é patrocinado, a empresa entrou em contato comigo, cara, ele falou, pô, a gente queria um vídeo seu, do nosso jogo e tal, e eu já tinha visto o trailer desse jogo e já ia trazer, cara. Então, mano, nada melhor do que trazer um vídeo que você já ia trazer e ainda ser patrocinado pra isso. Então, gente, eu peço o apoio de vocês como nunca, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aí se você não for inscrito, e o principal, clica no link de download, baixa o jogo, testa aí, dá aquela moral pro tio Kazuki, cara, é muito difícil ter algo patrocinado, eu recuso muita coisa porque eu não gosto dos jogos, agora, quando eu gosto do jogo e ainda é patrocinado, pô, mano, é incrível, tá? Então, vamos lá, não é porque é patrocinado, eu vou dar a minha impressão real aqui pra vocês, assim como todos os outros jogos que não foram patrocinados, tá? Então, vamos conferir aí. Bom, se eu tivesse que, digamos, explicar pra vocês em poucas palavras o que eu achei desse jogo, né, basicamente é uma fusão de Ragnarok com Digimon. Bom, o jogo, ele tem uns elementos RPG, é bastante automático, tem gente que não gosta, então já vou avisando, o jogo, grande parte dele, você vai jogar de forma automática, eu gostei muito do PVP, mas o que você realmente gerencia muito aqui é o pet, velho, você vai ver que eu achei sensacional, uma sacada muito bacana, e aí é onde tá o Gacha, né, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nas classes, né? Bom, temos aqui o arqueiro, tem masculino e feminino, né, bastante parecido com o Ragnarok, né, aquele tema, assim, bem bacana, né? A arqueira tá meio, né, tá, meu Deus, cara, tá muito bonita. Temos o mago. Aí, a maguinha. Ah, eu não preciso nem ler isso aqui, né, gente, dano, sobrevivência, né, isso aqui é muito relativo, cara, mas o mago e os assassinos são os que têm os maiores danos do jogo. Aí, o mago masculino, aí vamos ver o espadachim. Espadachim masculino, que geralmente é o tanker e tal, eu não sei se tem evolução de classe, tá, gente? Tá, espadachim, eu imagino que sim, ó, porque o caminho de exaltação é guardião ou destruidor, então todas as classes vão ter provavelmente evolução, tá? Temos aqui a oráculo, que pode virar juiz ou sábio branco, né, vou mostrar o masculino. Eu adorei esse cabelo, cara, achei sensacional esse cabelo, muito da hora do menininho. E temos o malandro, né, malandro é malandro, mas é moleque. Cara, acho que eles traduziram, seria o Tiff, né, o vagabundo, o assassino, então ele pode virar o dançarino das sombras ou matador. Vamos ver aqui. Bom, vocês me conhecem, vocês sabem que eu jogo de mago, né, então... Vamos fazer o Kazuki aqui, cara, me ajudem aí, cara, vamos lá. Kazuki. Será que vai ter alguém que já colocou o Kazuki? Parece que não. Vamos ver o cabelo, mano. Meu cabelo tá bem bagunçado, mano, eu acho que seria esse aqui, ó. Mas vamos deixar esse cabelo aqui, ó, que eu achei bem legal, esse cabelo aqui compridinho. Cor do cabelo, vamos colocar branco, né, eu sempre coloco cor branca de cabelo. O rosto, né, temos aqui vários rostos. Eu gostei muito, acho que foi desse aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó, com a cara de mal, assim, ó. Acho que esse aqui, esse aqui é melhor, ó. Não é tão, não é tão frisando os olhos. Cor do olho roxo, né, mago, eu gosto muito do olho roxo. Não olho roxo de tomar porrada, tá? A cor da íris do olho. Jogo todo traduzido, cara. Que legal, né, o Craft. Obrigado, cara, por reconhecer criadores de conteúdo pequenos, como eu. Eu acho que bastante gente recebeu também esse convite. E obrigado por, né, nesse momento difícil, traduzir o jogo pro Brasil, cara. Porque sabe como é que é, né? O Brasil, moeda desvalorizada, as empresas meio que torcem o nariz. Não vou traduzir, porque o Brasil não dá lucro. Então, obrigado, Neocraft, por traduzir o jogo. Eu acho que isso é um ponto positivo, tá? Reconhecer os criadores de conteúdo e também, né, traduzir o jogo. É um bom trabalho que tá fazendo pro Brasil aí. Então, vamos lá. Beleza, ó. Chuva de gelo, raio de gelo, né? Então, são... Eu tô jogando no emulador, no LD Player. Você pode baixar o emulador aí também. Eu configurei aqui, tá? As teclas e tal. Qualquer coisa, aí eu trago um vídeo de como configurar as coisas e tal, né? Aí. É muito fofo o jogo. Eu não sei se tá muito baixo o som. Deixa eu aumentar um pouquinho, pra vocês terem uma noção. É tudo muito fofo, cara. Eu com... Mano, eu vou jogar com a minha esposa isso aqui, cara. Porque é muito fofinho. Os pets... É muito fofo, mano. Ah, e o jogo não é Mukirana, tá? Ah, eu vou jogar aqui o... O pet ali. Isso aqui é a habilidade do pet, tá? Os pets tem raridade. 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. E eu acho que até 6 estrelas. E... O evento de login, mano, tá dando um pet 6 estrelas, mano. Um dragão de fogo muito forte. Se vocês se interessarem, gente, como eu disse, eu gostei do jogo. Eu vou jogar isso em live. Independente da Neocraft ter feito o convite pra jogar o jogo dela. Eu gostei particularmente. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo de tier list. Trago um vídeo de re-hold. Trago o vídeo que vocês quiserem, hein? Deixa no comentário, entendeu? Esses eu não vou receber nada por isso. Mas, pelo menos, né? Quem vai curtir, quem vai jogar comigo, com certeza vai se divertir. Eu não escolhi o servidor ainda. Eu tô no servidor 4 aqui, tá, gente? Eu ainda não escolhi um servidor pra ficar. Mas, provavelmente, em live. Então, me seguem lá nas redes sociais, cara. Eu jogo naquela plataforma roxinha. Twitch! PV! Todo dia, das 18 às 20. Às vezes, às 22. Todo dia, cara. A gente joga lá. Então, ó. Eu joguei o PVP desse jogo. E, cara, é gostoso jogar o PVP, mano. É gostoso. O pessoal disse também, lá na live. Vou dar um skip aqui da história, tá, gente? Depois você baixa e vê, lê com calma. Eu quero mostrar as features aqui do jogo pra vocês. O que me chamou a atenção, né? O que acontece? Parece que a GVG do jogo é louco, tá ligado? Tipo, não sei se compara uma GVG de Guerra do Império. Uma Woe, né? Eu sou o velhão dos Ragnarok da vida. Eu não sei se vai realmente chegar nesse nível. Mas o pessoal que jogou, acho que a versão lá fora, falou que a GVG do jogo é incrível, mano. O PVP eu já gostei. A GVG, então, achei bem tático. Já do Tales of Wind, eu gostava, né? Então, é uma questão de gosto, né? Eu curtia bastante. Não é feitiçaria, é tecnologia. Não sei porque eu lembrei da feiticeira, cara. Bom, dá uma skipada aqui pra chegar no momento das invocações do patch. Esse tutorial é bem simples, né? A gente disfarça de repolhão pra poder se escutar o que os bichinhos estão falando. Cara, é tudo muito fofinho os bichinhos, cara. É tudo muito fofinho. Olha lá, ele vai esconder, vai obter informação. Ah, mano, é muito fofo, cara. Vou jogar com a minha esposa isso aqui. Olha lá, ó. Ô, Genshin! Vem ver um negócio aqui. Na verdade, é assim, né? Ô, Zelda! Vem ver um negócio aqui. Olha o que o Genshin fez. Fez todo mundo fazer o esquema de escalar a montanha. Joguinho de fadinha, gente. Joguinho de fadinha. Eu gosto, eu gosto. Eu jogo todo tipo de jogo, mano. Desde os mais simples, tipo, até aqueles cabiçulinhas. Eu não gosto muito de cabiçulinha, não. Aqueles, tipo, como é que chama? Tipo de beat pixelado. Eu gosto muito do pixel art, né? Até os cartoons, que são o Gnarok, os Tales of Wind, esses jogos mais fofinhos e bonitinhos, né? E até mesmo os mais gory, né? Que eu tô louco pra ver os jogos mais gory, como o Diablo e tudo mais. Eu jogo de tudo, mano. Entendeu? Então, assim, mano. Eu não tenho problema. Tem gente que fala, pô, Kazuki, até gostei do jogo, mas achei ele meio... Meio... Bonitinho demais. Não sei, tem gente aqui que gosta do negócio mais brutal. Mas esse jogo aqui, mano, é aquele jogo fofinho, gostoso, que aquece o coraçãozinho, tá ligado? Eu joguei muito Tales of Wind. Joguei muito, cara. Eu trouxe alguns vídeos no canal, mas meio que, tipo, a galera não se interessou muito tempo depois, né? Mas, assim, vou despertar aqui. Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Bom, resumindo. Olha o esquema de evolução, cara, do personagem. Vai evoluir ele? Evoluir. Ó, eles evoluem, mano. Quer ver? Não é agora que vai evoluir, não? Não, já evoluiu aqui, ó. Olha lá, já tá evoluído, ó. Vou mostrar pra vocês a hora que chegar, abrir as invocações. Ah, e eu tenho um código. Tenho um código pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o cupom pra vocês pegarem recompensa. Quer ver? Ó, você vem aqui, ó, no Amigos. Vai tá o Correio. Resgata. Teu cork e tal, também, pra você montar aqui. Né? Nossa, do dois mil de poder. A montaria, cara. Mas se você vir aqui, se eu não me engano, em... Onde que era mesmo? Aqui no Correio. Mensagem do sistema. Onde que era que resgatar cupom? Onde que era? Não era aqui? Não, eu não lembro. Onde que era pra baixar presente? Resgatar. Aqui. Eu não lembro onde que era a parte do cupom. Deixa eu só ver um minutinho. Achei. É aqui, ó, em benefícios. Você faz o login diário. E aqui, ó. Resgatar código. Aqui você vai colocar GOK, né? De Guardian of Clodiac. Aí você vai colocar 777. Aí você já vai pegar 10 invocações, já, mano. Olha, ó. 10 invocações. Moeda de ouro. Se tiver mais código, eu trago pra vocês, né? Deixa eu ver se dá pra invocar. Ainda não. Ela não liberou a invocação. Assim que liberar a invocação, a gente vai... Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu dar um skipzinho. Vou lá aqui. Derrote os soldados. A gente já começou o modo automático, né? Então, a partir daqui, mano, você só vai gerenciar o poder de batalha e tal. Que já vai meio que ter a parte automática, né? Ó. Fazendo as missões aqui. Já vai liberar aqui a... A parte das invocações. Aí, ó. Eu montando no Korg. Dando um rolezinho, cara. Todo mundo tem, né? Que tá usando o Open Bat. Então, baixa logo o jogo. Pra você poder pegar o Korg, mano. Que é a gente que depois já era, mano. Isso aqui é de pré-registro, tá ligado? Ah, mas Kazuki não fiz pré-registro. Não tem problema, mano. Pra todo mundo tá dando. Você pode entrar como convidado que tá dando pra todo mundo dar a conta. Beleza. Vou dar skipar aqui. Eu quero liberar as invocações. Acho que é no livro 18. Já, já, já libera. Bom, eu vou liberar as invocações e já volto. Acabei de liberar aqui a parte de invocação. Vamos lá. Vou invocar o patch, né? Eu acabei de lutar com ele. Aí a gente vai acabar pegando ele aqui, né? Mas aqui é o gacha, tá? Aqui é claro, a gente vai pegar o branquinho. Que ele tem a formação mega. A gente acabou de lutar com ele, né? Aí você coloca ele aqui no lugar. Dá pra você ter até três pets ao mesmo tempo, tá? Te seguindo. É muito da hora, velho. Bom, agora que a gente já liberou a invocação, vamos dar tiro, né, cara? Vamos dar tiro. Bom, deixa eu parar aqui. Vamos invocar, né? Agora com o cupom que eu passei por vocês eu tenho dez invocações. Garante um cinco estrelas as primeiras dez invocações, beleza? Temos aqui vários tipos de pets, né? Eu já peguei aqui na minha outra conta. Eu já peguei... Já peguei esse Anubis. Ele é muito da hora, cara. Você tem as evoluções dele. E peguei esse guardião aqui, ó. Guarda Celestial. Também que é muito bom. Né? Então, vamos ver o que vai vir. Boa sorte pra mim. Fui. Iá! Vamos lá, vi um quatro estrelas. Outro branquinho. Pegar repetido é bom porque você funde eles, tá? Outro quatro estrelas. Outro branquinho. É bom. Cinco estrelas agora. Vamos lá. Ah, o Anubis de novo. Beleza, cara. Tipo, eu já tô ligado aqui o que ele faz. Ele é bem legal, mano. Ele é bem forte. Né? Cura reduzida e lentidão. Ele é tipo um crowd controller, né? Legal. Entendi. Dá pra dar mais um tirinho, né? Vamos mobilizar ele lá. Eu fiquei tão feliz porque, cara... Eu já tinha ele. Eu queria um novo, mano. Eu queria um novo. Vou me invocar aqui mais um. Quem sabe a gente não tira um cinco estrelas aqui. Vai. Ah, vi um quatro estrelas. Mais um branquinho. Caramba, velho. Tô... Tô bem nos branquinhos, cara. Bom, basicamente isso aqui é o ponto de re-roll, né? Você já entendeu quanto tempo demora mais ou menos pra chegar aqui no re-roll. Eu acho que foi coisa de 15 minutos. Aí você reinicia. Então é isso aí, gente. Era só pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem que eu traga um segundo vídeo, ó. As formas dele evoluídas, ó. A forma base, a forma evoluída e a mega forma. Tipo, todos eles têm esse esquema de mega forma, entendeu? Mostrar pra vocês aqui, por exemplo, aqui no mascote. A gente tem a mega forma dele. Cadê? Aqui, ó. Evoluir, né? A gente consegue ver aqui a evolução dele, ó. A forma evoluída e a mega forma. Ele virou um bogão muito louco, velho. Com uma... Uma... Uma blusa, assim, por cima. Muito louco. Tem vários, né? Tipo, os que eu tenho aqui são bem de boinha, ó. Só que tem duas evoluções. Eu acho que só os três estrelas tem, né? Ainda não liberou aqui pra mim, mas tem um esquema de login diário, que você recebe um cinco estrelas garantido. Seis estrelas, na verdade, que é um dragão de fogo muito forte. Deixa eu mostrar pra você qual que é o dragão de fogo. Acho que nem tá aqui nas invocações, mano. É um dragão de... É, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse Piro Dragon. Ele vem aqui seis estrelas já pra gente quando você logar sete dias. Então, mano, o Open Beta tá bem legal. As chances é a seguinte. São as seguintes. Seis por cento pra você pegar um mascote, né? De cinco estrelas. São vinte e sete por cento dos quatro estrelas. Cinquenta e nove por cento os três estrelas. Cinquenta e oito por cento só os dois estrelas. Se você tirar um dois estrelas, você fica chateado, cara. Que é quase a mesma chance de um cinco estrelas. Então é isso aí, mano. Gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, Neocraft. Realmente é uma coisa muito legal poder trazer um conteúdo que você já tava de olho e ainda ser reconhecido por isso, né? Por traduzir o jogo. E vamos lá, cara. Eu curti bastante. E conto com vocês, né? De clicar no link aqui pra fazer o download do jogo. Pra dar uma moral aqui. Conto com vocês também pra deixar o like, compartilhar o vídeo. E, cara, se tiver um jogo que vocês querem que eu teste, patrocinado ou não, eu trago. Deixa aí nos comentários, né? Que eu trago pra vocês aí o que vocês quiserem pra gente poder dar as primeiras impressões. Pra mim, é um jogo bem bacana. É um jogo que eu vou jogar em live, com certeza. Até chegar ali no endgame ali. E, cara, só falta um pouco de tempo. Mas eu vou conseguir, com certeza, jogar o que eu achei muito fofinho. Ah, cara, é muito fofinho. Vomitando arco-íris. Beleza? Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui!